Mamãe Oxum chamou para comigo cantar E tantos sonhos mostrou, aberto o coração ficou Mamãe Oxum Mamãe Oxum Quando nós dissemos aqui várias vezes que bendicíamos a nossa voz isso para mim tem um significado que foi para além de um instrumento de voz mas também mais profundo ao nível da opinião daquilo que tenho para dizer e para transmitir aos outros Uma linda oportunidade que eu tive de seguir a minha intuição de vir até aqui um dos espaços extraordinários deste local, destas pessoas e porque realmente houve toda a autonomia necessária e essa aqui me adivinha, pessoas, lugares, cheiros tudo o que eu aqui encontrei foi realmente divino amor Música 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 Música